Me Desculpe Amizade sensual que encurta a caminhada O teu corpo é feito um porto, um copo d'água Me Desculpe se eu não me sentir culpada Percebi que andei triste demais À Tua Do teu lado é que o meu pensamento voa Qualquer coisa em teu sorriso diz Vem, não tem pecado Vem fazer amor comigo, namorado Me Desculpe se eu não me sentir culpada Nosso amor não é todo esse tudo ou nada Amizade sensual que encurta a caminhada O teu corpo é feito um porto, um copo d'água Me Desculpe se eu não me sentir culpada Percebi que andei triste demais Do teu lado é que o meu pensamento voa Qualquer coisa em teu sorriso diz Qualquer coisa em teu sorriso diz Vem, não tem pecado Vem fazer amor comigo, namorado Vem, não tem pecado Vem, não tem pecado Vem, não tem pecado Só que não tem pecado Obrigado.